Olá, o programa Nossa Arte está no ar e hoje direto da cidade de Buquim, que fica aproximadamente 90 quilômetros de Aracaju. É a cidade da Laranja e tem muitos artistas por aqui. Vou bater um papo hoje com Pedro Lucas, canta muito bem. Vou bater um papo também com Cláudio Puluca, ele é artista plástico e ainda tem a Cia de Arte Alésio fazendo uma apresentação maravilhosa. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Nossa Arte. Rodou! A nossa primeira parada aqui na cidade de Buquim é no Departamento de Cultura. Gente, que bacana esse espaço, muito legal, estou assim muitíssimo encantada. A cidade de Buquim é um encanto, na verdade, né? E para falar neste bloco, nosso primeiro bloco, eu vou bater um papo com Pedro Lucas, que já está aqui ao meu lado. Pedro, muito bom hoje você participando com a gente do Nossa Arte. Opa! Um prazer imenso estar podendo participar desse quadro e estou muito feliz. Você começou muito novo na música. Aliás, você é um garoto novo? Eu ainda sou novo, na verdade, mas comecei mais novo ainda, com 12 anos, eu já fazia barzinho, já tinha essa coisa dentro de mim, né? Esse sonho de querer estar levando a música para as pessoas, de querer encantar a alma, porque a música é a medicina da alma, né? É o que encanta as pessoas. Você é estanciano, mas moro em Buquim já há um tempo? Há seis anos. Sou estanciano, nasci, tenho muito orgulho da cultura estanciana, me moldou muito, mas moro aqui em Buquim e sou apaixonado também por essa cidade. Como é que você veio para Buquim? Qual é a história? Então, meu pai é gerente de uma rede de supermercados e ele é transferido de cidade em cidade. A gente veio parar aqui em Buquim e, por incrível que pareça, aqui é onde a gente ficou mais tempo, né? Porque normalmente fica um tempinho ali, um tempinho aqui, mas aqui a gente ficou seis anos já. É um recorde, na verdade, na história da empresa, eu acho. E aqui, culturalmente, para você está sendo ótimo. Ótimo, ótimo. Para os encontros, né? Isso, a gente tem um ambiente como esse aqui, que é o departamento, onde a gente pode aprender, onde eu estava falando até para a Maria que aqui é a nossa casa. Tem o formato de casa, tem o chão da nossa casa, né? A gente respira o ar de casa aqui, é muito bom. Nada de pensar em museu como coisas antigas. Não, não, jamais. Até porque eu sou muito novo, mas eu acho que a história deixa a gente mais novo ainda. Quando a gente para para pensar no que passou, a gente quer ser melhor no presente. Tem músicos na sua família? Como é que a música chegou até você? Então, por incrível que pareça, eu acho que eu sou o primeiro músico e, se tiver, bem antigo. Eu sou o primeiro músico da minha família, eu dei esse gatilho dentro da minha família. Depois de mim, minhas irmãs cantam, mas não são profissionais, musicistas, profissionais. Eu sou o primeiro músico da família e eu acho que é até legal, né? Você ter esse patamar da família de ser o primeiro, apesar de ser muito novo. E quando você pensou em algum momento em parar na música, a família não? Não, não deixaram. Não deixaram, é incrível. Porque as pessoas têm umas histórias de, a família não apoia e tal. No meu caso, eu quis parar, eu quis fugir, eu quis correr da música, mas elas não deixaram. Que coisa boa. Deixaram de ir. Bom demais. Ter essa empolgação, esse incentivo dentro de casa. Isso é muito bom, é muito gratificante. Aí você começou tocando, cantando, como é que você começou na música? Então, quando eu tinha meus 5, 6 anos, eu tinha uma mentalidade para a música já um pouco diferente. E eu comecei a tocar teclado. E eu não tinha professor, na época era mais difícil, a questão da internet não era tão rápida assim, né? Demorava muito para você ter acesso a alguma coisa. E eu comecei a tocar teclado de ouvido e começava a tirar algumas músicas e meu pai começou a se pressionar. E de quem era esse teclado? Esse teclado era do meu pai. Seu pai não tocava? Não, não tocava. Incrível. Que cara de pau do seu pai? O meu talento que era para ser dele, eu acho. Que bacana. E aí eu comecei a tirar algumas músicas de ouvido e meu pai ficou muito surpreso com a minha idade e com eu ter conseguido tirar essas músicas. Surpresa e orgulhoso, né? Isso, isso, surpresa e orgulhoso. Uma música simples, né? Parabéns para você, Asa Branca. Essas coisas que moldam a infância de qualquer cara que é músico hoje. E aí você começou a tocar, aí falou assim, agora eu quero seguir. Então, é... Quero tocar violão, quero cantar. É meio estranho, porque normalmente as pessoas, quando são menores, elas cantam melhor. Porque a voz está mais limpa, você não passa pela transição. E eu comecei a cantar quando eu comecei a fazer, quando eu fiz 12 anos, né? Que é quando você faz a transição vocal para os homens. Eu não cantava até então. Eu até não gostava da minha voz, para ser sincero. Mas quando eu comecei a cantar, as pessoas falaram, olha só, parece que você tem um talentinho. E eu fiquei, caraca, eu acho que eu... Será que eu tenho mesmo? Será que eu tenho mesmo? Fui no primeiro barzinho da cidade. Posso cantar aí? Tem um cara lá... Não acredito, com 12 anos. Juro pra você. Tem um cara lá tocando, eu não lembro, acho que era que eu. Acho que era que eu. E eu cheguei, eu posso tocar também? Eu quero. E aí eu cheguei lá, dei aquele show de criança, né? As pessoas ficaram encantadas e eu fiquei muito realizado. Quando você se sente realizado com o que você está fazendo, eu acho que é muito... É a confirmação de que... Você lembra qual foi a música que você tocou? Não lembro, não lembro. Não lembro, tem muito... É porque eu já cantei todas as músicas no começo, mas... Não sei, não lembro. E você não lembra qual era o artista? Eu tenho quase certeza que era aquele, que é um artista distância. É um cara muito talentoso, é um cara que trabalha há muito tempo já, né? Mas eu, quando eu me senti realizado, eu sabia que era isso que eu queria. Que bacana. E a composição? Então, a composição. Na mesma época em que eu comecei a tocar os bazinhos, eu tinha uma agonia dentro de mim, que era... Eu escutava algumas músicas da época, inclusive hoje também, e eu via que tudo era muito sofrido, sabe? Eu via que tudo era muito... Caraca, o amor está tão sofrido. Eu sempre tive essa coisa de sentimento. E aí eu falei, por que eu não fazer algumas músicas falando o amor que dá certo? E aí eu comecei a fazer as composições e até hoje tenho 66 músicas. Caramba, já? Você é do tipo que muda as músicas, as letras de músicas? Tem muitos escritores que escrevem, escrevem, escrevem. Eu sempre comento isso com os cantores para ver mesmo como é que eles são, né? Se eles mudam, se eles não mudam. Alguns falam assim, ai, Valquíria, eu mudo tudo sempre. Eu vou dar uma olhada, depois que eu começo a tocar, já vou mudando uma parte da letra, da composição. Com você, como é? Você fez? Valeu ou você muda também? Então, é aquela coisa de que a gente nunca está satisfeito com o que a gente faz. E quando eu começo a compor, eu falo, isso aqui não está legal. Eu sou desse cara que muda sim, eu sou desse cara que muda sempre. Aceita sugestões também, não quer dizer ou não? Aceito, aceito sugestões. Eu até gosto de compor com outras pessoas, é mais legal a experiência que você agrega. Mas, eu mudo tudo, eu mudo arranjo, eu mudo letra, se eu não gostar, eu sou desse cara. E eu sou muito eclético, né? Eu não sou um cara de compor só um ritmo, eu vou variando. A experiência, né? Leva tudo. A Maria é cri-cri com você também na música? Tipo, nas composições, ela também fala, ah, não, muda, não muda. Eu gosto dessa. Ah, tem uma música que ela falou que gosta bastante de sua. É, isso. Eu tive a sorte, na verdade, de apresentar minhas composições a Maria e ela gostar bastante. Porque Maria é uma pessoa muito perfeccionista, né? Ela tem uma visão... Você também é, que eu já estou sabendo que você também é. Ah, conta o meu segredo. Eu acho que aqui tem um encontro de perfeccionistas, aqui. É, verdade. Com a música, eu sou muito idiado. Mas Maria é uma pessoa que tem um ouvido muito bom e ela tem uma visão muito boa da música. Muito diferenciada, né? E quando eu ouvi minhas músicas, ela dizer que gostou, ela dizer que foi bom, né? Sério, é muito gratificante. É hora de você falar, porque ela está sem microfone, então. É, exatamente. Ela não tem como se defender. Você pode falar, ela é exigente, ela é... entendeu? Se dá fim. Vamos cantar, então, uma pra gente? Bora. Composição. Bora. O verde dos seus olhos foi onde me encontrei E a cada olhada sua dizia o que eu deveria ser A tua habilidade em segurar minha mão E a pretensão em ser a dona do meu coração São dois motivos dos milhares Que eu tenho pra te amar Peguei o violão Tentei te descrever E percebi que a descrição do amor era você Toquei umas quatro notas Um quadro do perfeito E entendi que a perfeição é tua por direito Direito de imiter Direito de cação E transformar o verde dos seus olhos em inspiração Em umas dez músicas ou mais Em uma guerra ou na paz Vê se não vicia o meu coração Deus me livre de me ter em tuas mãos Mas quem me dera de abraçar você E ouvi a tua linda voz dizer Que na verdade você ama o cara da canção E poderia completar a canção E poderia completar a inspiração Que o final da música é o começo de nós dois Somos agora e depois Somos agora e depois Somos agora e depois Caramba! Que voz linda, menina de Deus! Obrigado! Que voz abençoada! Me fala, inspiração musical Então, minha inspiração musical Como eu falei Lá no começo Eu tinha essa agonia De fazer uma música Que falasse do amor Que dava certo E é claro que passam várias meninas Várias pessoas Pela vida Principalmente de um garoto De 12 anos na época E hoje com o rife Essa faz parte de algumas meninas Que passaram a sua vida Dos olhos claros? Ah, tá! E na verdade Essa música Ela é baseada Nas minhas duas cores preferidas Que são o verde e o azul Pra mim, tudo no mundo É verde e azul Se você olhar em volta A cadeira é azul Tem uma parte verde ali Aqui é azul Lá é verde E eu acabei incorporando Essa cor A os olhos de uma pessoa Ou seja A gente pega a visão do verde Que é uma cor que eu gosto muito Incorporei uma pessoa E tentei descrever A paixão que eu tenho Por essa pessoa E por isso o nome é verde É inspiração As histórias dos amigos Também viram música? Viram, viram sim Isso aí é muito verdade Quando um compositor Falar que histórias Viram música Isso é muito verdade Porque Na verdade O compositor Acho que a maioria Dos compositores Ele tem que ver música Em tudo Eu vi um vídeo Uma vez De um compositor Muito famoso Falando que Se ele olhasse uma caneta Ele olhava pra aquela caneta De uma forma musical E ele falava Essa caneta aqui Dá uma música E é assim que a gente vai Que a gente vai vivendo Vai criando Isso, vai criando A criatividade O gatilho da criatividade É justamente De coisas simples Histórias do museu Também viram música? Viram Eu espero que vire uma logo Espero que a gente faça logo Uma música sobre o museu Sobre esse cara Que é incrível A história dele Influência musical? Influência musical Eu sou um cara Que tem uma paixão Muito grande Pela regionalidade Além de regional Sou muito patriota Também Mas Principalmente Aqui em Sergipe Eu acho que Que o melhor artista De todos O cara que Que me influenciou Muito Justamente Pelos meus pais Meus pais Escutavam muito ele Chico Queiroga A dupla Chico Queiroga E Antônio Rogério Bacana Dois queridos também São caras incríveis Eu me inspiro muito neles Nunca cheguei a conhecê-los Nunca tive Essa felicidade Mas Temos que fazer esse encontro Mas A musicalidade A musicalidade Deles dois É muito incrível É uma coisa diferente É uma coisa que Que inspira E eu tenho Um cara Que tem até Uma história Uma história engraçada Que é um cara Da Kid Bookin Que é Elton Que hoje eu trabalho Hoje eu trabalho com ele Eu tenho essa felicidade De trabalhar com ele E Elton Quando você vê O trabalho Que ele tem No dia a dia Você percebe O tanto de musicalidade Que o cara tem A musicalidade Que ele Transporta No jeito de tocar No jeito de cantar Ele sempre me inspirou muito É um cara jovem Acho que a gente também Pode se inspirar Em pessoas Jovens Em garotas É um jovem como eu Que me inspira muito Elton Mota Isso Que toca forró Isso Toca forró E aí você também Tem essa parte do forró Tem Acho que faz parte Do nordestino Eu sou louco Para o forró Tudo que envolve o forró Se você quiser me chamar Eu vou Você entra num carro Ou na sua casa Ligou o som Qual a música Que você gosta de ouvir Eu sou muito eclético Assim como Nas minhas composições Mas eu ouço muito MPB Muito MPB E eu gosto muito De uma influência Influência internacional Para a gente ver Como é que está A nossa música também A gente olha Para fora A gente vê Está no mesmo patamar A gente está Está indo bem A gente tem Que lembra desses caras Na nossa história Tem Chico Buarque Tem Tom Jumbi E a gente olha Para esses caras E esses caras Chegaram lá E é isso que eu ouço Eu ouço o Chico Buarque Eu ouço o Tom Jobim Eu ouço o Chico Queiroga Eu ouço o Elton Eu ouço o Luiz Gonzaga Eu ouço esses caras todos O músico tem que ir É, tem que ter Até porque isso é influência Toda essa influência Vai passar para o papel E olha Um garoto tão novo Ele é professor De música Ele é cantor Ele é compositor Músico Músico Toca teclado Toca violão Meu Deus do céu Caramba A gente se vira aí Nas redes sociais Como é que você está lá Então Eu tenho uma As pessoas me conhecem mais Pela rede social Hoje né Pelo Instagram Instagram é uma ferramenta Muito Muito boa Pode falar Pode Fica à vontade Então arroba Pedro Dias Com três As Olha lá Porque já tinha com dois Já tinha com quatro Já tinha com um Vamos botar três Vamos botar três Não tem ninguém com três É o número da sorte dele Encontrou Boa, boa É o meu número da sorte Então você está lá no Instagram Estou lá no Instagram Não tenho Facebook Mas minha principal ferramenta É o Instagram E lá você coloca tudo Coloco, coloco vídeos Fotos no dia a dia As histórias gravando No estúdio Essas coisas Bacana Pedro Estão me dizendo ali Que chegou ao final Do nosso bate-papo Mas aí a gente vai Te fazer um convite Para uma próxima oportunidade A gente fazer um programa inteiro Com você Porque eu gostei Da sua voz Gostei do seu som E assim Por ver que é um rapaz Tão novo E tão talentoso Esse talento aí Você continue passando Para muitas pessoas também Amém Agradeço Através das aulas Agradeço E continue com esse trabalho Bacana que você faz Aqui também Com a Maria Com todo mundo Tá bom? Tá bom, obrigado Boquim, Boquim É muito agradecida A cidade de Boquim Por ter um menino Tão bonito Tão inteligente Hoje Eu tenho até Certo no bonito Aê, coisa boa Obrigado, obrigado Pedro, então você tem uma música Para cantar para a gente? Tem A gente tem Acho que essa é a segunda música Que a Maria me pede Maria Que é uma composição de Hermes Fontes Na verdade é um poema dele Que foi musicalizado Luar de Paquetá E para você que está assistindo Nossa Arte A gente volta daqui a pouquinho Com muito mais É um programa direto de Boquim Olha que bacana Não sai daí Nessas noites dolorosas Quando o mar desfeito em rosas Se desfolha a lua cheia Lembra ele um ninho oculto Onde o amor se eleva em culto Todo encanto que o rodeia Nos canteiros ondulantes As nereidas incessantes Abelírios ao luar Água impressa em burburinha Em redor da capelinha Vai rezando o verbo amar Jardim de afetos Pombal de amores Humildes tetos De pescadores Se a lua vinha Que bem nos dá Amar na ilha De Paquetá